Fala meu amigo, beleza? Olha só, sei que você está assistindo esse Drops aqui, então se você está curtindo esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para nós atingirmos mais pessoas que gostam desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho para vocês. Então agora, curte o vídeo e... Não, Alex, não foi o outro lá, o Spagarona. Foi bem pra caramba, foi o Alex Spagarona. Olha lá, bota ali. Décimo primeiro, Takahaki Nakagami, décimo, Brad Binder, nono, Enea Bastienini, oitavo, Alex Rins, sétimo, Jorge Martin, sexto, Paul Spagaró, quinto, Johan Zarco, quarto, Alex Marques, que na minha opinião foi o destaque da corrida aí. Foi, sem dúvida. Terceiro, Jack Miller, segundo, Juan Mir e primeiro, Francesco Banhaia. Pablito, alguma consideração sobre algum desses pilotos, Pablito? Cara, só... Porque a gente vai falar um pouquinho da lesão do Mark Marques. Sim, só consolidando que você trouxe aí no programa passado desse acerto que o Banhaia conseguiu com a Ducati. Então a gente tá vendo, como a gente falou isso no início do programa, ele achou a mão da moto, o cara conseguiu ajeitar a suspensão dianteira, que é o que tava prejudicando ele, e espero muito do Banhaia ano que vem. É verdade. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar a situação do Miller, do Miller, no final de 2022 na Ducati. O Miller tá bem impressionado, hein? Eu acho, cara. Eu acho. O Miller depois falou mal dos brasileiros, cara, o povo fez uma reba brava. Pô, eu peguei, cara. Eu peguei com raiva, pô. Mas eu vou te falar, né? Nunca pise no carro da Maria. Poxa, não tinha nada que ter falado mal dos brasileiros, pô. Toda vez que ele vai pra corrida, eu jogo uma praga nele. Eu acho que tem dois pilotos... Ah, eu peguei com raiva, pô. Eu acho que tem dois pilotos ali que estão na alça de mira da Ducati pra sair. Os arcos, com certeza, tá? Os arcos, com certeza, tá na alça de mira pra sair. O Miller, cara, ele tem uma relação muito afetiva com a equipe. Se é esse o termo, entendeu? Se é essa palavra ser usada. Se é essa palavra. Porque ele é um cara agregador, ele é um cara brincalhão, ele é um cara bem quiço dentro da Ducati. Mas isso não segura ninguém em equipe oficial, né? Talvez... Não, segura. Então, talvez, ele possa ir pra uma Pramac, eu não sei, cara. Eu vejo meio assim, meio nebuloso o futuro do Miller aí com o Bastianini batendo na porta. Com esses caras aí andando de Ducati, sei lá. É, os arcos já deu o time dele, né? Já, também concordo. Pelo amor de Deus. É, ele e o Dovi pra mim são... É, os arcos eu acho que, velho... Não, já deu, já deu, já deu. Já deu. Não vai mais, né? É... Cara, acho que é isso. O Banhaia foi absoluto, final de semana todo, né? Sobrou. Fez barba, cabelo e bigode. Mandou ver. Largou bem. E a entrevista dele, né? Ele disse que foi o melhor final de semana dele até hoje, né? Não tá sentindo. Cara, 39, 39, 39, 39, 39... Cara, eu olho pro tempo dele e eu vejo o Lourenço. É, isso é verdade. Incrível, cara. Em termos de... É um relógio, né? É um relógio, pô. É um relógio. Pô, cara, é um relógio. O que é isso? Era 39, 7, 39, 8, 39, 9. 39, 7, 39... Cara, incrível. Pra volta, porque ele deu uma erradinha e ele virou 1,40 a 0. Putz, é brincadeira, né? Não, incrível. Incrível, incrível, incrível. Os caras são de outro mundo, cara. São. Cara, e essa lesão do... E essa queda do Mark Marks aí... Então, Montex... Não, eu nem tava ligando, né? O quê? Pra mim, eu não tava correndo. Não, mano. O da Mari foi a melhor. Fala, boca borrada. Ô, Edson, que lugar tá o Marks aí, Edson? Não, pô. Tô sendo Mark Marks. Mark Marks. Eu olhei assim... Pô, Mark Marks não tá, né, cara? Isso que eu assisti no assinatório comigo, não sabe. Cara... Tipo, a mais lesa, né? Cara, eu vou te falar. Mais uma vez... Obscura, né? As informações... Não sai, não adianta. A gente nunca sabe, na verdade, o que realmente aconteceu, o que é que lesionou. Sempre tá com um amigo, só... É... Grave foi, porque não correu, entendeu? A gente sabe da índole do Mark Marks, ele... Tanto que ele voltou com o braço capinga, né? Então, a coisa foi séria, pra ele não correr, deixar de correr essa etapa, né? E eu acho que provavelmente a outra, porque semana que vem não vai ter um remédio milagroso lá que vai fazer ele curar do braço, mas... Não do braço, não disse que a percussão foi cabeça. Foi cabeça, desculpa. Perdão. É, exatamente, foi cabeça. Então, sempre nebulosa a informação da Honda. Cara, não sei o que eu te digo a respeito. Eu acho que grave foi, o irmão dele foi questionado umas duas, três vezes, durante o final de semana, também já desconversa, como sempre. Então, é isso, cara. É uma pena, velho. É uma pena. Porque, cara, isso mostra que talvez o psicológico dele não tenha voltado totalmente bem, cara. Tu acha, não tem isso? Eu acho, cara. Mas tu é num treino, né, cara? Exatamente. Então, daí eu dou a minha opinião. Eu acho que pelo fato de já, do campeonato, pra ele já ter ido pras cucuias, ele pegou e já utilizou como justificativa. Eu acho que nem foi algo tão grave, não. Eu acho que ele já, que ele já utilizou de base pra não... Ah, eu acho, gente. Não, daí... Eu acho que não, gente. Eu vou descansar. A meu ver, a minha opinião é essa. Eu vou descansar, vou ficar de boas. É uma teoria. E vou me preservar pra ano que vem. Aí vou passar agora final do ano, pré-temporada, fazendo tudo que eu tenho que fazer, pra ano que vem realmente me destacar. Mas, assim, sabe qual é a minha opinião, que a gente já conversou a respeito disso aqui? Que dor no braço ele vai ter pro resto da vida. Claro que sim. Sem dúvida. Não é borracha? Dor no braço ele vai ter pro resto da vida, não é borracha? Não é? Não dói borracha. Eu tava lá no comentário. É, mas não pode, borracha. Você tem que ficar ligado nas coisas. Mas, sabe o que que é, Mari? Eu vejo disso justamente porque é a figura do Mark Marks. Eu acho esse tipo de situação que tu colocou pouco provável pela gama de patrocínio que envolve o nome dele. Pelo peso que o nome dele é hoje na MotoGP, entendeu? Mas ele só tá com o nível maior. Mas eu acho que ele não tem essa prerrogativa de chegar e dizer assim, ó, não, eu não vou correr essas duas corridas porque eu... A gente não sabe o motivo, fica difícil de falar, né? Mas eu acho que ele não tem esse tipo de prerrogativa pelo todo o contexto que envolve o nome dele e toda a grana que tem em cima dele hoje. Eu acho que tanto os patrocinadores como a Honda não ia permitir que isso acontecesse. Mas é que ele tá disputando o que agora, gente? Não, não, mas não é independente. Agora é a hora dele descansar. Mas só a presença física dele, Mário, eu acho que já envolve muita coisa ali. Eu acho que ele tá se culpando. Tanto que ele se sacrificou pra voltar antes, justamente, em razão, na minha opinião, disso. Da grana que envolve o nome dele. Então eu acho que é difícil falar. Talvez realmente seja isso que você possa falar. Porque a gente nunca sabe, quando é da Honda e dele, a gente nunca sabe se é FD digno ou não em formação. Mas, ao meu ver, e na minha percepção, eu acho que é um pouco difícil esse tipo de coisa acontecer pela grana que envolve o nome do Mark Marks hoje, né? É o que eu acho, não sei. Cara, a gente não vai saber. Nunca vai saber. Eu acho que os posts dele foram muito tranquilos, assim. Eu acho que não foi nada muito grave. Eu acho que a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, se aconteceu uma lesão séria, se não aconteceu. Mas o fato é que tem sentido o que a Mari falou com relação à questão de se poupar. Pode ser. Pode sim. Já vai se poupar agora. Vai ficar há dois meses metendo pau aí na pré-temporada, treinando tudo que der pra voltar no top ali, hein? Perteza. Pode ser. Teremos superchat, hein? Vamos lá. Superchat do Fernando Andriotti. Parabéns, Mamute. Só faltou um bolo aí. Ô, obrigado, Fernando. Só teve bolo. O bolo foi lá em casa e eu troquei o bolo pelo shopping aqui, ó. Tá tudo certo. Não, e gente... Tem mais um? Saiu mais um superchat? O Doc não apareceu no superchat porque ele tá voando, gente. É, o Doc tá em voo. É, ele tá em voo. Ele tá em praia. Olha o superchat do nosso amigo Kleber. O Kleber Miranda. Parabéns, Edson. Muita paz, saúde, felicidade, irmão. Saudades de vocês, meu amigo. Meu amigo dormiu. O Luke, no caso, né? É, o Kleber, cara, tá... Ó, o Kleber tá vindo no final do ano aí. Vai passar uns dias aí em Floripa também. Tá trazendo a bike. Vai fazer o pedalar junto com ele. Só quero ver. O Kleber tá morando lá na Colômbia. Tá subindo umas montanhas lá. Tá foda, velho, essa raça aí. Ó, eu não vou dar um spoiler, tá? Ele me ligou hoje. Também falou contigo. Obviamente, a gente tem notícias maravilhosas aí pra uma nova categoria que vai surgir. E aguardem. Ó, o que o Manela falou, ó, a informação que eu tenho dos grupos de fã-clube do Marques é que foi decidido não correr para equiparar-se esse ano com uma vitória e para poupar para 2022, viu, gente? Pode ser. É isso, gente. É claro que é. É, e o Manela é fã-boy. É, e o Manela é fã-boy, é o Manelinha. Eu faria a mesma coisa. Tá valendo, tá valendo. Desceu o cacete na pré-temporada pra botar ali em cima, no auge. O que foi, borracha?